E aí, galera! Hoje vou mostrar como aproveitar ao máximo a nova versão do Well Hero. A versão 0.2.3 Alpha já está bombando, e as novidades são incríveis. Primeiro, agora dá pra personalizar o HUD. Ajuste os alertas da zona de perigo do jeito que você preferir. Quer saber o seu número de eliminações? Quantos jogadores sobraram? E quanto tempo falta pra zona segura? Agora tudo isso tá na sua tela. E pra deixar tudo ainda mais maneiro, tem novos drops espalhados pelo mapa. Mais chances de conseguir itens épicos. E aí, galera! Por que a maioria dos gamers curte tanto as atualizações? Porque elas transformam o jogo! E na versão 0.2.3 do Well Hero, preparamos três novidades incríveis pra vocês. Primeiro, demos um tapa no multitouch. Agora você controla seu herói com muito mais precisão e rapidez. É como se tivesse um controle de videogame nas suas mãos. Segundo, o minimapa tá bombando. Ele dobrou de tamanho, então fica muito mais fácil localizar seus inimigos e aliados. X1 garantido. E pra fechar com chave de ouro, o descarte rápido de balas. É isso mesmo. Você não ouviu errado. Agora você descarrega seu arsenal num piscar de olhos e ganha aquela vantagem decisiva no campo de batalha. Então, não vacila. Atualize seu Well Hero agora mesmo e experimente essas melhorias fantásticas. Well Hero 0.2.3. Mais controle, mais visão, mais vitória. É isso aí, galera. A nova versão do Well Hero, a 0.2.3, está bombando. Chegou com várias correções e melhorias pra transformar o seu jogo. Primeiro, aquele bug chato do sniper scope que quebrava a mua animação da vitória? Esquece. Agora é só comemorar suas vitórias épicas sem interrupções. E os sinais que mostravam a direção do tiro? Agora eles somem quando o inimigo é eliminado ou desconectado. Foco total na ação e bye-bye distrações. Lembra daquele bug irritante de cair direto no chão no pré-jogo? Nunca mais. Agora você pode se preparar tranquilo, sem se preocupar em virar fantasminha camarada. E a câmera que travava na hora da queda do avião? Esquece também. Chega de ficar congelado e perder a melhor parte. Ah, e para os espertinhos que tentavam dar socos deitados, a festa acabou. Agora é jogo limpo, meu amigo. Aquela animação estranha de mirar para o céu com a barricada? Resolvida! E tem mais uma novidade pra vocês. Agora o jogo só começa quando todo mundo estiver no avião. Chega de ficar esperando sozinho na pista. E para fechar com chave de ouro, a navegação entre o sniper scope e a barricada está mais fluida do que nunca. Galera, essas são só algumas das melhorias. A versão 0.2.3 do El Hero está recheada de ajustes que vão deixar o seu jogo muito mais legal e divertido. Então, não perde tempo. Atualiza agora mesmo e prepare-se para dominar o campo de batalha. Te vejo lá. Tchau. Tchau.